Salve, pessoal! Eu sou Edu Carvalho e vamos seguir juntos nessa viagem pelo terceiro episódio do Circulando pelo Rico. Tá gostando dos nossos passeios? Eu vou te dizer, eu tô! E eu já vou trazer um spoiler, porque eu tô muito animado para o dia de hoje. Vai ter natureza, ciência e muita nossa história. A gente vai conhecer três preciosidades nascidas ainda no tempo do Império. Bora circular de transporte público? E o nosso ponto de partida é o Jardim Botânico, zona sul do Rio. Aqui a natureza está para todo lado, com uma coleção incrível de plantas espalhadas por mais de 50 hectares. Além disso, o Jardim Botânico tem trilhas e caminhos irresistíveis. É Mata Atlântica na veia e jardins de tirar o fôlego. E, ah, tudo a serviço da ciência. Os fundamentos aqui são preservação e ecologia. O Jardim Botânico prova que a luta ambiental não é de hoje, vem lá de longe. A instituição foi criada em 1808 por Dom João VI antes da Independência. E a sua preocupação científica está ligada também a preservação de flores e plantas raras espalhadas pelo mundo inteiro que vêm para cá. Os bromeliários e os orquidários são paradas obrigatórias. Outra parada obrigatória é o Jardim Japonês, criado em 1935 para abrigar a doação de 65 exemplares de plantas típicas do Japão. Galera, no meio de tanta natureza, a gente tem mais um achado da história aqui. É o Museu Casa dos Filões. Esse lugar guarda segredos de uma fábrica de pólvora no Brasil colonial, além de ser uma das primeiras construções da região. Imagina só, um moinho antigo com equipamentos da época e construções que são um tesouro da arqueologia. Se embora conhecer? Vem comigo! Dentro do Jardim Botânico, a gente ainda tem um espaço muito rico, o Museu do Meio Ambiente. Ele foi criado em 2008 e serve para abrigar oficinas e exposições, mas como vocês podem ver, ele está parado por um motivo muito especial. Está passando por obras. Eu não podia deixar de passar por aqui sem dar essa dica para vocês. E é claro, lembrar que ele é uma referência na América Latina, sobretudo para a urgência do debate sobre a sustentabilidade. E depois desse passeio incrível, bora conhecer outro ponto tradicional da história do Rio? O Paço Imperial. Para lá, vamos de integração. Primeiro de metrô na superfície e depois sobre trilhos. Simbora comigo? E aqui na Praça 15 fica o Paço Imperial, um desses prédios que abrigam a história do Rio e do Brasil. Hoje temos aqui exposições, restaurantes, porque ele é um centro cultural, mas já foi escritório da família imperial. Dom João VI, logo que chegou fungindo de Napoleão, morou brevemente aqui, mas se mudou para o Palácio de São Cristóvão, que já já vamos conhecer. O Paço foi a sede administrativa do Império, onde Dom Pedro I e Dom Pedro II despachavam como imperadores. Em 1822, aqui foi palco do Dia do Fico, marco no processo de independência do Brasil. E em 1888, foi onde a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Uma curiosidade. Antigamente, a água da Baía de Guanabara, limpinha, vinha na Porta do Paço. Agora bora circular. Para voltar ao metrô, você pode dar uma caminhadinha ou pegar um VLT até lá. Nosso próximo destino, a Estação São Cristóvão. Com 155 mil metros quadrados, a Quinta da Boa Vista é o mais democrático ponto de visitação do Rio. Seus jardins estão preservados como no projeto original. O nome tem a ver com a construção, no topo de uma colina que permitia ter a Boa Vista da Baía de Guanabara. Aqui ficam o Templo de Apolo e o Monumental Portão, presente de casamento dado a Dom Pedro I e a Princesa Leopoldina. E há uma dica. Fazer piquenique na Quinta é uma delícia. Estou aqui com o Juan, o mestre das bikes aqui da Quinta. Juan, tem muita gente que chega aqui e aproveita a Quinta nas bikes. As pessoas gostam muito desse passeio, mano. Pelo lugar que é exuberante, pela riqueza cultural desse lugar. As pessoas gostam muito. Elas fazem até fila para andar. Quinta como dica para aproveitar. Chegou na Quinta, faz o quê? Pega o quê? Dá um passeio de bicicleta que você vai gostar. É um passeio legal, eu recomendo. A gente tem que dar valor ao que é do nosso país, ao que é a cultura do nosso país. A Quinta também é endereço do Museu Nacional, outro grande ícone carioca. Sabiam que esse museu já abrigou tanto a família real portuguesa quanto a família imperial brasileira? E é por isso que a gente está aqui. Infelizmente, um grande incêndio destruiu o museu em 2018. Uma das instituições culturais mais importantes do país e também do mundo. Com artefatos históricos, científicos e também culturais. O incêndio foi um evento trágico para a preservação do patrimônio. Mas o Museu Nacional está sendo reconstruído e uma parte do acervo já foi recuperado. Ele vai renascer para o orgulho do Brasil. Está escutando essa música? Pois é, especialmente hoje eu tive que deixar o break, aquele quadro saboroso, para o final. Depois de um dia como esse, a gente tinha que passar aqui no Centro de Tradições Nordestinas, a popular Feira de São Cristóvão, que fica a poucos minutos da Quinta da Boa Vista. Vem comigo? Bora forrosear junto? É um mercado animado e colorido que celebra a cultura nordestina, oferecendo comidas típicas, artesanato, música ao vivo e danças tradicionais. E esse agito rola a noite toda. É um programaço carioca. E por falar em comida, chegou uma hora ótima. É o momento que eu vou comer, pois é. Graças a Deus. Vou passar aqui no espaço do Guaram Mix e vou comer uma tapioca. Além disso, vou provar o melhor queijo da feira. É uma tradição. Tanto a tapioca quanto o queijo. Tem melhor forma de terminar o episódio de hoje? Comigo então. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.